Ela é a abelha posando nas flores Eu sou a mosca caindo na lama Sou a vassoura que vale o teatro Ela é a estrela que brilha no drama Sou a poesia que o mundo não vê Ela é a atriz coberta de fama A soberana dona do mundo Eu sou apenas um homem que ama o mal Quebrei minha escada enfrentando paixão Tenti os errados com balas perdidas Não ganhei uma porta de amor Da mulher amada que troca de vida A deusa divina da minha canção O mundo de amor que eu não conheci Meu doce sonhado que eu não provei Está em seus lábios mas sei que perdi Mulher dos meus sonhos fugiu dos meus braços A minha esperança morreu por aqui Poeta não morre nas rimas de amor Mas pra minha deusa de amor já morri Quebrei minha escada enfrentando paixão Deitinos errados com balas perdidas Não ganhei uma porta de amor Da mulher amada que troca de vida Sab vere triple an code EsOLatICA Aessa